E se o Brasil tivesse se tornado uma superpotência? Esse vídeo foi inspirado em um vídeo do canal El Baú de los Conocimientos Inútiles. Se você fala espanhol, o link estará na descrição. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje lhes apresento uma nova linha do tempo. No caso, e se o Brasil tivesse se tornado uma superpotência? Então, dito isso, vamos ao vídeo. Se caso nós vivêssemos no século XIX, a gente veria algumas potências proeminentes para o século XXI. A gente teria a Rússia cheia de recursos, uma população grande. O Japão com uma ótima industrialização. Os Estados Unidos crescendo rapidamente. A gente teria a Prússia, China e muitos outros. E se você não sabe, o Brasil era uma delas. Vamos analisar o Brasil, um país cheio de recursos naturais. Uma ótima hidrografia, uma população gigante. Mas, aí você me pergunta, por que o Brasil não se tornou alguma potência aqui nesses países? Existem alguns motivos. Os principais foram a abolição da escravatura que demorou muitos anos. E o esquecimento da industrialização pelos nossos governantes. Porém, agora vamos fazer algumas mudanças na nossa história para que isso possa acontecer. Estamos em 1822. A Europa tinha acabado de sair das guerras napoleônicas. Muitas potências do passado tinham caído. E novas potências estavam prestes a dar sua voz. O Brasil, desde os tempos da colônia, era um país escravocrata. Porém, agora, nessa linha do tempo, o Imperador Pedro I, vendo quão bem alguns países estavam indo com o processo industrial, ele começa a preparar o Brasil para o futuro. Nessa linha do tempo, o Imperador do Brasil, Dom Pedro I, começa a fazer algumas mudanças. No caso, ele começa a construir portos e ferrovias, além de leis para diminuir a escravidão no Brasil. E o mais importante, ele começa a fazer tratados comerciais com as potências europeias. Naquela época, isso era algo bem importante para o desenvolvimento do comércio. E Dom Pedro, sendo o ex-príncipe de uma dessas potências europeias, ele sabe muito bem como fazer esses tipos de acordos comerciais com eles. Ah, e vale ressaltar que muitos desses tratados não poderiam durar mais que 20 anos. visto que o Brasil, sendo um país bem novo, acabaria tomando muitas injustiças dessas potências europeias nesses acordos econômicos. Outra coisa que temos que mudar é que muitas coisas que aconteceram no primeiro reinado não poderiam ter acontecido, como confederação do Equador, guerra da cisplatina, não poderiam acontecer, já que isso seria bem prejudicial na imagem do Imperador. E ele seria uma peça bem importante nessa linha do tempo. Nessa parte da linha do tempo, mais ou menos na época de 40 para 50, o Brasil já está pronto para começar um processo industrial. Uma coisa que vale ser ressaltada nessa linha do tempo, é que por mais que o Brasil seja enorme, ele tem áreas de cultivo bastante reduzidas, e isso fazia que grande parte da população vivesse nas áreas litorâneas do país. Porém, algo indireto está prestes a acontecer e resolver esses problemas de terras cultiváveis no Brasil. A Guerra do Paraguai Na nossa realidade, a Guerra do Paraguai durou bastante tempo, e no final, alguns países aliados nossos, como a Argentina, queriam dividir o país. Mas, na nossa realidade, os Estados Unidos interviram com um país neutro e deixou o Paraguai existir. Porém, nessa linha do tempo, o Brasil, sendo uma potência industrial, com ótimas relações com vários países do mundo, provavelmente conseguiria juntar um exército muito maior do que ele juntou na nossa linha do tempo original, fazendo assim a guerra durar alguns anos. E dessa vez, como os Estados Unidos estariam ocupados na Guerra Civil Americana, eles não conseguiriam intervir na Guerra do Paraguai, fazendo assim o Paraguai ser anexado, tanto por Brasil, tanto quanto por Argentina. E olha que sorte do Brasil, o Paraguai tem bastantes terras cultiváveis. Como ele não teria sido totalmente destruído pelos aliados, o Brasil poderia fazer bastantes avanços nessa nova província do Paraguai. Outra coisa que vale a pena ser mencionada, é que a Guerra Civil Americana diminuiu muito as exportações de algodão do Sul, e o Brasil, como está em perfeitas condições, poderia facilmente ocupar este novo posto de potência do algodão. E o Brasil acabaria aumentando bastante a sua indústria nesse processo, que levaria ele a se distanciar bastante dos nossos vizinhos da América Latina, fazendo o Brasil ter mais espaço no mercado internacional. Com a indústria brasileira se tornando cada vez maior, a demanda de pessoas para trabalhar nessas fábricas aumentaria, e aí viria bastante migração de europeus para trabalhar nessas fábricas. Ah, e essa migração de europeus para vir trabalhar no Brasil, seria muito maior do que na nossa realidade, visto que na nossa realidade o Brasil não tinha uma indústria tão forte assim. Já no início do século XX, o Brasil é indiscutivelmente uma das potências da América, um país bastante influente pelo mundo. Porém, vamos pular um pouco no tempo. Agora estamos em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, uma grande incerteza iria apalar o Brasil. De que lado o Brasil apoiaria na Grande Guerra? Por um lado, o Brasil tem boas relações com a Intente, sempre com bastantes tratados comerciais e várias coisas. E por outro lado, o Brasil nessa linha do tempo é bem próximo dos Impérios Centrais, com regimes iguais, ótimas relações econômicas com a Alemanha. Então, no mais, a entrada do Brasil na Grande Guerra dependeria bastante sobre o que a Intente os Impérios Centrais fariam com relação à América. Ah, e vamos lembrar que uma guerra entre Brasil e Estados Unidos seria praticamente impossível, porque Brasil e Estados Unidos tinham boas relações desde a independência, e ambos países evitariam ao máximo a guerra na América. Então, se caso os Estados Unidos entrassem em guerra com os Impérios Centrais, o Brasil provavelmente ficaria neutro. Assim, vice-versa. Mas, voltando à nossa linha do tempo, o Brasil, após ter muitos navis de comércio afundados pelo Império Britânico, entrariam na guerra ao lado dos Impérios Centrais. E o que o Brasil faria é fazer outros países entrarem na guerra pela sua causa, além de invadir as Guianas e outras ilhas britânicas. Uma coisa que a gente também veria na Primeira Guerra Mundial é que, junto com os americanos, é provável que o Brasil mande tropas para a Europa, para ajudar os Impérios Centrais. A Primeira Guerra Mundial nessa linha do tempo acabaria provavelmente entre 1918 a 1919, com a vitória dos Impérios Centrais. O mundo nessa época veria a ascensão de três grandes potências, Império Alemão, Estados Unidos da América e Império do Brasil. Ah, e vale ressaltar que nessa época, os Estados Unidos ainda não seriam a maior potência do mundo, visto que, diferente dos britânicos e franceses, os alemães não fizeram muitas dívidas com os americanos. Então, no mais, os Estados Unidos ainda continuariam um pouco abaixo das potências europeias. E o Brasil também. Eu, no próximo vídeo, irei fazer um vídeo E se o Império Alemão tivesse ganhado a Primeira Guerra Mundial? E acabar com as dúvidas de muitos vídeos anteriores a este. Mas, voltando no Brasil, hoje em dia o Brasil seria uma grande potência no mundo, com uma indústria de qualidade, ótima educação e infraestrutura incrível. Algo bem diferente do nosso Brasil de hoje em dia. Mas e você, o que acha que aconteceria se o Brasil tivesse se tornado uma potência industrializada? Se inscreva para mais vídeos e até a próxima! Ah, e antes de sair, eu tenho um pedido a fazer. Se vocês gostam do conteúdo do canal, peço que compartilhem esse vídeo, para que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Então é isso e tchau!